Não aceite imitações. Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. João 7,38. Vivemos tempos em que coisas originais estão na moda e são muito mais valorizadas. Você sabe por quê? As pessoas estão desiludidas, cansadas com as cópias e as falsificações que entregam um resultado medíocre e insatisfatório. E estão buscando coisas reais. Mas por quê? Por que será? Porque elas são confiáveis por serem verdadeiras? Muitas imitações e cópias similares são oferecidas, mas nenhuma delas cumpre o real objetivo que é oferecido pelo produto original. Isso não se aplica somente aos bens de consumo, mas também às relações interpessoais, entre as quais é possível distinguir relacionamentos verdadeiros e relacionamentos falsos. Você sabia que isso se aplica também à fé? As pessoas estão ficando cansadas, cansadas de evangelhos, de denominações e movimentos, porque esse sistema pode categorizar e limitar a fé, de tal modo que separe e divida ainda mais as pessoas, em oposição ao verdadeiro princípio do evangelho, que na verdade visa a comunhão e a paz. Os discípulos precisaram passar por um processo de aprendizado até serem comissionados a anunciar as boas novas. Foram muitas idas e vindas, puxões de orelhas do mestre, ensino teórico e prático e, sobretudo, entrega, submissão e obediência. Então, enfrente cada etapa como um tempo de aprendizado e aperfeiçoamento. Tenha uma fé original, genuína, pautada somente nos ensinos do Cristo. E assim, rios de água viva fluirão no seu interior, por a revelação do Senhor Jesus, que o libertará. A palavra de Deus é única, ela é verdadeira. Siga somente a Jesus. Seu evangelho de amor, salvação é genuíno. Não aceite imitações. Olá, querido irmão. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje, amanhã e todo sempre. Quando nós pedimos para que sigamos a Jesus, falamos num contexto bem próximo nosso, porque Jesus, para nós, parece uma distância tão grande, dois mil e tantos anos sim, mas, na verdade, nós não aprendemos ainda nada. Ele como nosso modelo de humildade, de ação, porque Jesus era a própria caridade, né? A idade caritativa, a idade do amor, o amor em ação, em movimento. Ele não estava ali para julgar, ele não estava ali para apontar dedos, ele estava ao contrário, para nos tirar, nos tirar das situações bárbaras, para nos tirar dos julgamentos, para nos tirar dos apedrejamentos, para nos tirar do movimento de guerra e nos levar para o caminho da luz, para nos tirar aqueles envoltórios, aquelas edumentárias, aquelas roupagens, onde era fácil se destacar através dos brasões, era fácil nos destacar através das medalhas. E ele veio vestindo-se, seus trajes eram simples, sua edumentária era simples, porque o seu conteúdo não era raso, todo o seu conteúdo era preenchido, preenchido pela simbologia do Pai, que deu o seu próprio Filho, para nos servir como modelo e guia. E a humanidade não teria o que dizer ou falar de Jesus, por isso crucificaram, porque achavam que atrás daquela bondade, não estavam preparados, percebem? Achavam que atrás daquela bondade tinha uma cilada, tinha um poder, tinha uma egolatria, como se o próprio Cristo se deixasse vencer, por vitimização. Então até a sua derradeira hora, ele foi humilhado, ele teve a lança transpassada, teve a sua nudez, teve a humilhação, como um código a ser mostrado, aqueles que o imitassem, poderiam passar pela mesma amargura, pelos mesmos maus tratos. E nós conseguimos enxergar muito diferente, ele estava ali preso à cruz, e perdoando aqueles que ao seu lado estavam, e que viam como os dois ladrões, e que viam como pessoas capazes de, na sua última hora de vida, receber o sopro divino, da bênção que restaura e eleva, do amor verdadeiro que liberta. E nós vamos fazendo a mesma coisa, vamos julgando, vamos errando, vamos caindo, vamos levantando, mas acima de tudo, que não percamos de nós a originalidade, que não venhamos aceitar imitações. Lembre-se que na passagem bíblica também dizem, há muitos cristos, há muitos falsos profetas, precisamos estar atentos, para não seguir nada aquilo que nos constranja, só o que pode nos constranger é o próprio amor do Cristo, nada mais. Ninguém tem o direito de te julgar, de te deixar para baixo, e nem você de usar da mesma rebeldia e voracidade para com aquele que é o frente. Nós precisamos fazer a diferença, e para isso não podemos perder aquele que é o original. Então tenha fé, deixe que os ensinos do Cristo, ou melhor, deixe que o seu rastro seja de luz, de amor, apesar de sermos tão pequeninos ainda, mas nós temos um alicerce, que é o amor de Deus, Pai. Esse amor que é sobrenatural, esse amor que não dá para ser medido, ele é imensurável, esse amor que nos faz suportar todas as injustiças, todas as insinuações, todos os abatimentos. Seja conosco o Senhor da vida. Leia o Timóteo 1, 5 e creia que receberemos, enfim, o que chamamos o seu galardão. Um abraço, meu irmão. Até mais. Já com saudades. Legenda Adriana Zanotto Tchau Obrigado.